Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você, se ainda não é inscrito no canal, se você gosta desse canal, se inscreva, bem aqui embaixo tem em vermelho inscrever-se, aí você se inscreve no canal, aciona o sininho que fica do lado do inscrever-se para você receber as notificações. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai ser avisado. Se você clicar no sininho, se você não clicar no sininho, você não será avisado dos próximos vídeos. Então isso é muito importante, que ajuda o canal. E também ajuda o canal dando o like, que tem esse símbolo positivo que fica embaixo. Você clica lá, também ajuda muito o canal. E comentando aí nos comentários, compartilhando, que você ajuda muito esse canal a crescer. Amém? Bom, vamos falar da Igreja da Alemanha. Porque não é de hoje que ela está indo para um caminho sismático, está indo para o seu sisma. Se cada dia que passa, está ficando cada vez mais insustentável a permanência da Igreja da Alemanha junto com a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque eles estão claramente se rebelando contra a Igreja, aprovando coisas contrárias à Igreja. E eles estão fazendo uma proposta indecente para a Igreja. Que é, eles aprovaram lá entre eles, o fim do celibato sacerdotal. Ainda que é uma discussão sobre ordenação de mulheres. Então isso é muito grave. E eu falo já de antemão aqui para vocês, meus irmãos, que eu não acredito que a Igreja Católica Apostólica Romana irá acatar isso, irá aprovar isso. Não irá aprovar isso. Muitas pessoas estão falando, ah, esse é o primeiro passo para fazer isso na Igreja como um todo. Não vai acontecer isso, tá? É mais fácil, muito mais fácil a Igreja da Alemanha se desligar da Igreja Católica do que a Igreja Católica aderir a essas coisas. Porque vai desestruturar a Igreja se fizesse isso. Se caso acontecesse isso, tiraria a identidade da Igreja, acabaria com a Igreja. Porque vai tirar o celibato. Tirar, é colocar mulheres como sacerdotisas, tá? Aí muitas pessoas falam, ah, tem que incluir as mulheres, é machismo, esse negócio aí, é antigo. Não. Tem seus motivos. Tudo tem um porquê, tá? Tudo tem um porquê e não é os homens que decidem, é Deus, tá? Se fosse para as mulheres serem sacerdotisas, Nossa Senhora teria sido uma sacerdotisa, né? E ela não foi. Ela não foi sacerdotisa. E dentre muitas outras coisas que não vou entrar aqui nessa conversa, tá? Mas vamos ver aqui, meus irmãos, o que acontece. Eles fizeram uma votação, né? Sessões de votação na Assembleia Sinodal da Igreja da Alemanha. Houve resultados que, na opinião de alguns analistas, implicam sérios perigos de sisma. Nesta Assembleia estão reunidos, em Frankfurt, 230 delegados do Episcopado e do Comitê Central dos Católicos Alemãs. Uma das decisões aprovadas é de tornar opcional o celibato sacerdotal. Ou seja, o padre que quiser se casar, ele pode. Se não, ele pode seguir o celibato. Vai ser opcional, né? Lá, né? Eles propõem isso, né? E já há alguns dias, personagens como Monsenhor Batzin, presidente deste episcopado, depois de dizer que valorizava seu sacerdote ou celibatário, defendeu que não devia ser obrigatório. Por sua vez, o cardeal, rei Ardmatz, afirmou que alguns sacerdotes estariam melhor se fossem casados. Esta posição foi majoritária, por quase 86% do caminho sinodal, votou a favor de tornar opcional o celibato clerical. Ou seja, 86% votou a favor para o fim do celibato, para que seja opcional. Então, você vê a situação da Igreja da Alemanha. Como já está adiantado essa questão aí do sisma, da rebelião, de ser contrário à fé católica. Veja só como está a situação. 86% estão votando a favor. Votaram a favor. Favor opcional o celibato clerical. Eu pedi que os homens casados fossem admitidos à ordenação, por decisão de um papa ou de um concílio. Eles querem que o papa fale ou que faça um concílio para aprovar isso daí. Ordenação de mulheres também aqui. A admissão da ordenação de mulheres também esteve em pauta na referida Assembleia Sinodal. O Grupo Dialoga da Reforma sobre o Futuro da Igreja Católica na Alemanha debateu em primeira leitura o texto base correspondente. O documento trata da justiça de gênero na Igreja Católica e Sobrinha. Não é a participação das mulheres em todos os serviços e ofícios da Igreja que requer justificação, mas a exclusão das mulheres dos ofícios sacramentais. Nesse fórum foram expressas opiniões sobre uma suposta discriminação das mulheres na Igreja e opiniões no sentido que não há uma linha clara de tradição para a exclusão das mulheres do sacerdócio, algo que entra em choque abertamente com o magistério contínuo da Igreja. A Igreja de sempre foram homens sacerdotes e Deus instituiu homens sacerdotes. As mulheres têm outras funções na Igreja, como Maria. Maria, como eu falei, ela teria sido sacerdotisa se fosse para ser. Não é. Existem muitos outros motivos, tem muitas pessoas que poderiam falar muito melhor. Eu até falo, se caso alguém esteja me assistindo, que tenha canal, que se aprofunde nesses assuntos de por que mulheres não podem se ordenar, por que não pode acabar o celibato, peço que o Anderson Reis ou qualquer outra pessoa se aprofunde, faça um vídeo, ou até mesmo depois eu posso explicar melhor sobre isso. Mas não é o assunto do vídeo de hoje, o assunto é sobre esse cisma que está prestes a acontecer. O que já aconteceu, na verdade, de uma maneira velada, porque eles já estão contra a Igreja faz tempo, não é de hoje. Eles mesmos fazem as suas regras lá, dão comunhão, a Eucaristia para qualquer pessoa, incluindo protestantes, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, misturam tudo, bênção de casais homossexuais. Então, a Igreja da Alemanha está caminhando, está se assemelhando, quer se assemelhar com a Igreja Anglicana. Você sabe o que é a Igreja Anglicana? A Igreja da Inglaterra, que tem em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, tem a Igreja Católica Anglicana. Aqui no passado, os reis da Inglaterra, o rei da Inglaterra, não estava satisfeito com a Igreja Católica Apostólica Romana, porque não estava obedecendo aos reis. A Igreja Católica não estava abaixando a cabeça para os reis, não estava seguindo o seu caminho, seguindo a Cristo. Só que, o que acontece? Os reis da Inglaterra criaram uma outra Igreja, uma Igreja Católica, aos moldes da vontade deles. Então, se criou-se a Igreja Anglicana, que até hoje existe, que é uma Igreja Católica, mas liberal. Que é uma Igreja que lá tem mulheres sacerdotisas, os padres podem se casar, é opcional. É a mesma coisa da proposta dos alemães para a nossa Igreja. Mulheres sacerdotisas, padres que podem se casar. Até algum tempo atrás, não era permitido o casamento gay, mas, de uns tempos para cá, em algumas igrejas, eles permitiram o casamento homossexual. Então, eles se vestem como padres. A Igreja é igual na sua aparência. O que muda, o que você vai achar estranho, é mulheres celebrando a missa. Mas, se você chega em uma Igreja Anglicana e não sabe o que é, e está lá um padre homem, você acha que é a Igreja Católica normal. Você pode ter visto, em algum lugar, na televisão, na internet, casamentos dos príncipes na Inglaterra, o príncipe William, o príncipe Charles, a princesa Diana, que lá a Igreja aparece, tem um bispo, um padre, parece católico, mas, ali, tudo é a Igreja Anglicana. Tudo que aparece ali são igrejas anglicanas. Igrejas bonitas, grandes, góticas, igrejas antigas, são igrejas anglicanas, que não fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja da Alemanha está indo para este caminho, está se desligando da Igreja Católica. Então, como eu disse no começo, é mais fácil ter o cisma do que a Igreja aprovar isso daí. Eu não acredito que a Igreja irá aprovar, irá catar isso. Até agora, não houve, até o momento desse vídeo, não houve nenhuma palavra do Vaticano, nada que, porque é uma questão aí muito séria, que tem que ser conversada. Muitas pessoas falam o que querem, criticam, né, falam que isso aí, a Igreja toda vai ser assim e tal, mas o que está acontecendo é uma Igreja à parte, já na Alemanha, que se desviou. As pessoas vão criticar, vão falar, não, tem que ser assim mesmo, os padres não precisam casar, quer dizer, os padres precisam casar, os padres têm que ter mulher para evitar serem pedófilos e tal. Isso aí não tem nada a ver. As pessoas sempre focam, acham que o sexo é a coisa mais importante do mundo. Sem sexo a pessoa não vive, e as pessoas duvidam que os padres possam viver sem ter relações e tal. É verdade que tem alguns, tem muitos até, que mentem, né, que tem casos, né, tem casos aí, escondidos com mulheres, com homens. Acontece, existe. Mas o verdadeiro sacerdote, ele aguenta, porque ele não foca no carnal. Ele foca em algo muito maior, que é Deus, é Jesus Cristo, é o espiritual, né, o padre, não dá para ele ser casado, tá, tem muitos fatores que impedem, é, o padre de ser casado, tá, só que aí, eles focam apenas nas suas vontades, focam apenas, nos seus próprios interesses, muitos deles, querem ser casados, muitos deles almejam, até mesmo muitos deles devem ter casos escondidos, para que possam ser aprovados, para que eles se casarem, para que eles possam ter uma vida, aí seriam semelhantes aos pastores protestantes, né, então, se caso acontecesse coisa que não vai acontecer, a igreja iria deixar de existir, ia perder a sua razão, ia perder a sua identidade, ia virar uma igreja, como uma igreja protestante, isso não vai acontecer, tá, muito mais fácil a igreja da Alemanha se desligar totalmente da igreja católica, tá, mas rezemos para que eles caiam em si, para que não aconteça esse cisma, porque cada vez que acontece um cisma, é um desgaste, é um problema muito grande, é muito triste essas coisas, então, vamos rezar pela igreja, rezar pelos padres, rezar por todo o clero, nós não podemos aqui, ficar tendo julgamentos, ativando pedras, criticando, é algo que está acontecendo, isso é muito triste, é muito, você vê a igreja, muitas pessoas se desligando da igreja, não é somente eles, muitas pessoas estão se desligando, para montar suas próprias igrejas, suas próprias seitas, e talvez esse caso da Alemanha seja a maior seita de todas, talvez o maior desligamento que já aconteceu desde a época do protestantismo, então é algo assim, muito complicado, e a gente vê isso, isso acontece muitas vezes, teve a igreja anglicana, a igreja católica brasileira, teve tantas e tantas igrejas que se desligaram, que na verdade eles eram católicos e se desligaram da igreja católica, muitos viraram protestantes, que a gente conhece hoje, mas muitos permanecem como católicos, mas muitos permanecem como católicos, padres celebrando missa e tudo mais, só que desligados da igreja católica apostólica romana, então vai montando comunidades, montando outras igrejas desligadas da igreja católica, e que muitos falam, ah, o Papa é isso, o Papa é aquilo, mas nesse momento nós deveríamos nos unir, se tem coisa errada, vamos nos unir, vamos nos unir e chegar a um consenso, porque todos não se unem e falam, olha, tem alguma coisa errada, e peça diretamente, chega lá no Papa Francisco e fala, gente, por que não? Por que? Ah, mais fácil sair, mais fácil montar uma outra igreja, mais fácil fazer outra coisa, fazer igreja doméstica, por que não chegam lá os principais lá, os representantes aqui do Brasil, de outros países e falam, vamos lá, vamos conversar, o que está acontecendo afinal? O que está acontecendo? Tem coisas erradas acontecendo, então vamos conversar, mas não, preferem o caminho sismático, preferem o caminho mais triste possível, e vai cada um, e vai ser o caminho do protestantismo, que cada um tem a sua ideologia, a sua ideia de igreja, a sua ideia de Deus, ah não, Deus para mim é assim, assim é sado, não, Deus é assim, assim, então cada um tem a sua ideia de Deus, então vira uma bagunça, uma torre de Babel, e quem se ferra, imperando a palavra, são os fiéis, que ficam perdidos, e não sabem, nem o que vai acontecer, não sabem se estão na igreja certa, não sabem se pode ir para a igreja ou não, ficam perdidos, estamos, em muitos casos, como ovelhas sem pastor, aí quando tira o pastor, quando o pastor é atingido, as ovelhas se dispersam, então muitos estão deixando a igreja, e virando ateus, ou indo para outra religião, porque a igreja católica está dessa forma, com muitas pessoas desta forma, em vez de unir, querem dividir, e vão dividindo, dividindo, se deteriorando, mas a igreja católica, apostólica romana, ela não vai acabar, ela não vai acabar nunca, porque a igreja de Cristo, e as portas do inferno, jamais prevalecerão contra ela, aparecerão dificuldades, aparecerão problemas, como sempre teve, em todas as épocas, desde que Jesus veio ao mundo, desde que Jesus deixou a Pedro, as chaves da igreja, então, problemas sempre existirão, até o fim dos tempos, e cada vez mais, a tendência, é piorar, para quem conhece, as escrituras, sabe que a tendência, é piorar, para depois, melhorar, lá no final, então é isso meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.